E se a autoridade policial não quiser instaurar o inquérito? O plantonista não quer instaurar o inquérito. E aí, qual a medida cabível? A lei fala recurso ao chefe de polícia. Rapaz, eu tive um caso desse. Um ex-aluno meu, uma fiturvó, uma fiturvó, 50 anos de idade, físico nuclear, de um outro curso que eu dava aula, passou num concurso pra um cargo público aqui de uma empresa chamada SP Prev, aqui em São Paulo, que cura da Previdência dos Policiais. E ele entrou lá pra ser gerente, tinha um cargo de gerência e entrou lá. Aí lá obrigaram o cara a carregar os armários, porque tava montando ainda a empresa, tinha que empurrar a mesa. E ele falava, gente, gente, olha, o meu cargo é pra ser gerente. Eu não tô aqui pra empurrar o armário, cara. Aí o chefe dele, empurra essa merda aí, seu viadão. Aí ele falou, gente, eu tenho problema nas costas, quer dizer isso, deixar registrado, tá? Tenho problema. Vai, seu merda, empurra aí. Meu irmão, não deu outro, empurrou o armário, clac, estalou a costa do velho. Eu falei, eu falei. Aí ele pegou o afastamento médico, ficou 15 dias afastado. E o pessoal entendeu que ele tava fazendo o quê? Corpo mole, abrir um processo administrativo pra mandar o cara embora. Aí ele me procurou, falei, mano, vamos lá pra delegacia de polícia. Levar a notícia a crímenes. Mas qual crime? Você foi vítima de lesão corporal. Não, mas ninguém me bateu. Eu sei, cabeça de coco. Mas você foi compelido com ordem a fazer uma atividade que não era sua, para a qual você não estava preparado. E você sofreu uma lesão. Uma lesão corporal indireta. É, eu classifico assim. Vamos lá. Aí fomos lá. Delegado plantonista. Cheguei, aconteceu isso, isso. Aí o delegado pra mim assim. É, doutor, eu não vejo crime nenhum aqui. Falei, ótimo. Então, vossa senhoria, dê um despacho indeferindo o recurso. Porque eu vou entrar com o pedido de abertura. Que eu vou entrar com o recurso para o delegado titular, que é o chefe de polícia. Gente, quando se fala chefe de polícia, não é o chefe máximo da polícia. Há uma hierarquia, entendeu? Do delegado de plantão para o chefe dele. Do chefe dele para o próximo chefe e assim por diante. Aí tudo bem. Deu o despacho indeferindo. Subi com o meu cliente para falar com o delegado titular. Com o recurso já. Chegando lá, onde estava o delegado titular? Ninguém sabe. Mas quem estava lá? A secretária do delegado titular. Que normalmente é uma escrivã de polícia. De 100 anos de idade. É, e... Falei, eu quero falar com o delegado titular, é. A véia mal criada tomou da minha mão o negócio. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? E eu só olhando. E o meu sangue subindo. Eee, eee, eee. Aí, o que que é essa desgraçada ali? Dater, aqui não tem crime. Puta, pra que foi falar isso pra mim? Falei, ah, não tem crime. Me dá aqui essa merda. E você é quem? Pra dizer que não tem crime. Você é a representante do Ministério Público? Você é quem aqui? Você é a juíza de direitos dessa possilga? Você é o que nessa merda? Uma porra de um escrivão. Como é que você fala isso pra mim, porra? Aí a velha... Aí chegou o titular velho lá. O que aconteceu daqui? Fala, essa imundícia. Não tá querendo instaurar um inquérito? O que? Tô dando um pitaco aqui, ofendendo a minha imagem, pra ele ter um cliente? Que merda é essa? Aí o delegado... Calma, o que? Porque é bom assim, ser exaltado. Eu quero... Não, vou tomar um uísque. O que? Sobrou um uísque? Vamos lá. Aí o delegado voltou lá e falou assim. Pelo amor de Deus, instaure esse inquérito. Me livrando dessa bosta, instaure esse inquérito. Esse advogado é louco. Aí estourou e não deu porra nenhuma. O que interessa é causar uma boa impressão perante o cliente. Não é? Se vai dar resultado, não vai. Você pode até perder a causa, mas o cliente vai dizer. Esse advogado é bom, hein? Que ele grita com as pessoas.